Hoje nós teve que colar no mais brabo, né? E aí, DJTzinho? É o brabo de novo ou novamente? Puta que pariu! Toma, 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 toma sem parar Toma, 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 toma até o dia clarear Eu sou safado, 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 safadão Quando ela já tá no pique, ela já sente a pressão Toma empurradinha, toma empurradão Toma empurradinha, toma empurradão Toma empurradinha, toma empurradão Ela pensando em mim, bota a mão na xareca e me liga Saudade passa só, se vim, cê tá na pique Toma pau, não vim, toma pau da xarequinha Toma pau, não vim, toma pau da xarequinha Coloca ela na minha reta, bota de lá na calcinha Coloca ela na minha reta DJTzinho? É o brabo de novo É o brabo de novo Descansa, descansa a xareca que teu cu vai trabalhar Descansa a xareca que teu cu vai trabalhar Toma, 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 toma sem parar Toma, 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 toma até o dia clarear Eu sou safado, 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 safadão Quando ela já tá no pique, ela já sente a pressão Toma empurradinha, toma empurradão Toma empurradinha Toma empurradão Toma empurradinha Toma empurradão Ela pensando em mim, bota a mão na xareca e me liga Saudade passa só, se vim, cê tá na pique Toma pau, não vim, toma pau da xarequinha Coloca lá na minha reta Bota tilata a calcinha Coloca lá na minha reta DJ Tzinho é o brabo de novo É o brabo de novo É o brabo de novo